Vai começar agora oito minutinhos pra ouvir nas férias Então aumenta a sua JBL que vai começar o fuso Paz safadinha do Instagram, hoje eu vou te mencionar Paz safadinha do Instagram, hoje eu vou te mencionar Eu tava dormindo, ela me acordou com boca Eu tava dormindo, ela me acordou com boca A mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Bem, 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 bem Calma, calma moreno, calma, calma moreno Tu tá dançando, diga que rádio é da pira, é do baile da tudo te ver Calma, calma, calma moreno Tu tá dançando, diga que rádio é da pira, é do baile da tudo te ver E vem factionties abcaculando igual Erereca só gosta de véio, não presta o tal do trepa-trepa Tropa do Zé Tropa do Zé Tropa do Zé Que quer? Hoje você vai ver lua Hoje tu vai ver estrela A tropa do Zé Vai comer sua buçada Hoje você vai ver lua Hoje tu vai ver estrela Tropa do HF vai comer sua buçada Tropa do Zé Só dia de vale que eu tô pesadão de pistola Bireita se piranha Olha, gosta, vai e volta Só pra jogar na cara do menor danção A noite toda que ela quer fuder Desce na pica que esse bucetão Não me dá pedido que eu te pego Você com muita intensidade no cancha Será que eu vou ser o meu menor da firma Sabe que os amigos vão te dar tesão Não quero saber se você é do job Tropa do Zé Só quero que tacata Só quero que tá catacata Na HF que é o 5C Só quero que tá catacata O peixinha que é o 5C Só quero que tá catacata Na HF que é o 5C Só quero que tá catacata O peixinha que é o 5C Só quero que tá catacata Na HF que é o 5C É o DJ HF de NV Pô, lançando a putaria pra elas Aê DJ HF Solta que ela gosta de escutar, pô Pouquinho de putaria com sacanagem Tu sabe, amo seus peitos neles Mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos neles Mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Pode, 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 pode... Oropa do Zé Piccad Pode, 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 pode Vai, vai, de volta pra ela Pode, 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 pode Troca do Zé Piquet Proca no meu setor, fuma do canto e puxa do lança Ela rebela na minha PT, pra mostrar como ela avança Já não é feito do MD, essa escuta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Proca no meu setor, fuma do canto e puxa do lança Ela rebela na minha PT, pra mostrar como ela avança Já não é feito do MD, essa escuta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Tô naquele pique na onda da bala, tudo lá constado em cima do meiota Ela é patricinha, mas ela se amarra em poder comigo na onda da droga 4.4.3 da formação indústria, todo dia descuindo comendo ela na água Essa vagabunda que é adrenalina, sabe que usa amigo, vive a vinheta arrasta Fode, 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 fode piranha, fica perguntando se eu sou o Raul Abre, morador, é a ver que usa bucetro Asta tentou te amar, man Chame no poste pra poder fumar Ela é uma outra foto Ah, podia essa dúvida fazer Asta tentou te amar, man Chame no poste pra poder fumar Ela é uma outra foto Ah, podia essa dúvida fazer Abre, a rapaziada tá muito devagar Vamos andar assim então, ó Ai, ai, ai Quer saber? Acorda então Vocês vão ver Ropa dos FQ Ropa dos FQ Oh, novinha safadinha Gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós dois VT E M T Taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-taca-ta-ta-ta-ta-ta Taca-pir-ganela, elena sama pela amiga dela Ce fica de licora, tu tá ligando não tem jeito Vai tomar sacode do menor que tá de goste na ROBINAH Mas cê tá forte vai porra a balança do interrupted Taca-ta-pirganela, elena sama pela amiga dela Se fica de 4, tá ligado, não tem jeito Vai tomar sacode do menor que tá de goque na kit Mas cê tá forte, vai pôr pra balanço o pé Tá com a picanela e é nas amiga dela Se fica de 4, tá ligado, não tem jeito Vai tomar sacode do menor que tá de goque na kit Mas cê tá forte, vai pôr pra balanço o pé Que fogo é esse, filho? Tu olha pra minha cara, não Tu olha pra minha cara, não Ropa do Zé Tu olha pra minha cara, não 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 Tu olha pra minha cara não Tu olha pra minha cara não Romba do Zé Piquet Romba do Zé Romba do Zé Romba do Zé Abatão, Abatão, alma vai tomando Romba do Zé Quem te catupou, pediu-taca-tapa no popô Tu bruxou, tomou, que Deus já vá me Romba do Zé Quem me encarticou, sorra de pé-pé-pô Abatão, Abatão, alma vai tomando Romba do Zé Quem te catupou, pediu-taca-tapa no popô Tu bruxou, tomou, que Deus já vá me Romba do Zé Quem me encarticou, sorra de pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé Essa morena na base, ela transa Fuma maconha e faz muita pra mim Tiver com preguiça, nós pede um iFood E depois nós faz de bem gostosinho Senta na rola, menina selvagem Quica na pica, fazendo uma sede Toma de quarto, linda tatuagem Senta na rola, eu tô vendo miragem Senta na pica, fazendo massagem Quica na pica, menina selvagem Toma de quarto, linda tatuagem Senta na rola, eu tô vendo miragem Romba do Zé Fuma maconha e faz muita pra mim 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 Fuma maconha e faz muita pra mim